2021 e 2020 vão se tornar um único ciclo de aprendizagem. Os alunos terão ao invés de 4, 8 bimestres. Eu não estou suportando mais. 4, 4 mais 4, 10 com 100, é progado. 11, mais 3, 11 com 100, é progado. 1, mais 1, é progado. 1, mais 2, 1, mais 2, é progado. Teu filho é umente, meu filho é umente.